O lugar do mar, o lugar dos mulheres que me amarei O lugar do mar, o lugar dos mulheres que me amarei O lugar do mar, o lugar dos mulheres que me amarei O lugar do mar, o lugar dos mulheres que me amarei 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 Mãe, 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 Mãe 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 Mãe, Mãe, Mãe Amém. Amém.